E.A. Sport. It's in the game. O Liverpool, ele chega aí para essa partida muito motivada. É uma equipe que tem como ponto forte do seu sistema defensivo. Uma equipe que marca muito bem e sai com muita velocidade. Todo de vermelho, tradicional. A bola está rolando. Começa a decisão da Liga dos Campeões, da UEFA, que você curte. O Aldo Cacá e o trio de arbitragem para a partida de hoje vem todo da Espanha, né Flávio? Da Liga dos Campeões. Vem o cruzamento na área. Olha só, emendou de primeira. Gol! Gol! Gol do Milan e é dele Maldini. O capitão da equipe italiana, que hoje iguala a marca de sete decisões, como o de Stefano, abre a contagem com um minuto de jogo. A direita para o Chevitinco, ele dominou, pode bater. Tocou para o meio, é agora, bateu, é gol! Gol! Gol do Milan! Hernan Crespo faz 2 a 0 aos 38 do primeiro tempo, Flávio. Que belo contra-golpe do time do Milan. Aí a jogada do Luiz Garcia para cima do Nesta. Traz e meteu nessa bola. Que pintura o lance do Cacá. O toque, o gol! Gol do Milan! Crespo de novo, numa jogada primorosa do Cacá. Faz o terceiro do Milan, Flávio. É para matar o jogo, né? Que lance, hein? Olha só a bola que enfiou o Cacá para o Crespo. Uma beleza, e a conclusão também do Crespo. Tempo abrindo 3 a 0 em cima do Liverpool. Quando encerra a primeira etapa, o árbitro Manuel Henrique Meruto Gonzalez. Dois gols do Crespo. Um do lateral, Maldinfo. Isso de novo, levantou o toque de cabeça e o gol! Gol do Liverpool, Gerrard! De longe, ele colocou de um jeito que o Dida, quando viu, ela já estava lá dentro, Flávio. Estava pedindo, ajeitou, quem sabe agora bateu forte! Chegou! Gol do Liverpool, Especer! Diminui para 3 a 2, numa paulada de longe. De novo o Dida não viu, Flávio. Esse dó ficou ali entre dois jogadores do time do Liverpool. Você vê que ele tocou, pode pintar o gol de empate. É pênalti! Pênalti para a equipe do Liverpool. Por trás, o Gattuso derrubou o capitão da equipe do Liverpool, Estevan Gerrard. Pode ditar um rumo completamente distinto. Correu, Alonso, bateu, pegou o Dida e é gol! No rebote, Alonso, empata a partida para o Liverpool, Flávio. O Dida ainda conseguiu pegar o pênalti, mas a defesa do Milan não foi rápida o suficiente para conferir o rebote do goleiro. Esse final da prorrogação. Empate leva o jogo à disputa de pênaltis quando nós voltarmos do intervalo comercial. A Liga dos Campeões, mais uma vez, vai ser definida na cobrança de penalidades máximas. Serginho, correu, bateu, para fora! Autorizou o árbitro, bateu, é gol! Faz um a zero o time do Liverpool. Fotógrafos ali atrás, aí o Pirlo, correu, bateu, pegou! De novo, o goleiro do Liverpool. Cicê, correu para a batida, tocou com categoria e fez o segundo do Liverpool. Aí o Thomasson bateu e fez o gol do Milan. Ele bate com a perna esquerda, Dida preparado, correu, bateu, pegou o Dida! Foi lá no cantinho pegar essa bola, Flávio! Acertou o canto, Dida. Correu, o Kaká, bateu, é gol! Empata o time do Milan. Autorizou o árbitro, correu o Schmisser, bateu, é gol! É o terceiro da equipe do Liverpool, faz 3 a 2. Correu, chega e tchanko, bateu, pegou o do Deque! O Liverpool é campeão da Europa! Até a chegada do capitão, até a chegada do Gerard. Ah, ele sim, vai ter aí. O Liverpool é campeão da Europa! Interfer! 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 O Liverpool é campeão da Europa! Interfer! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri